Você já ouviu falar no nome de Nilcédio Soares Guimarães? Ela é uma atriz gaúcha que trabalhou como personagem principal do filme O Pagador de Promessas, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, em 1962. É até hoje a maior conquista do cinema brasileiro. E é com a história dela que o 2ª edição abre a série especial de reportagens para relembrar os artistas gaúchos que se destacaram na sétima arte. Nasci em outubro de 1934 em uma casa de esquina aqui na rua Anchieta, Nilcédio Soares Magalhães. Aos 6 anos de idade, ela se mudou para São Paulo com os pais e lá começou sua carreira como atriz de cinema, novela e teatro. O que até hoje lhe é motivo de reconhecimento nacional e internacional. Tô com cada bolha d'água no pé que dá medo. Também acho que os meus homens têm carne e livra. Bem feito. Você não quis botar as mufadinhas como eu disse? Não era direito. Tu conhece alguma atriz de Pelotas famosa nacionalmente? Quem é a atriz pelotense que participou do elenco da novela Guerra dos Sexos em 1983? Quem era de Pelotas no elenco da novela Rainha da Sucata? Tem a Glória Menezes. Glória Menezes. Glória Menezes. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisas. Eu acho que é uma grande artista nacional, com um nome nacional. Leva o nome de Pelotas para o Brasil todo. E ela tem realmente uma afinidade muito grande. Quando ela veio aqui, a Virgínia do Diário Popular foi que trouxe, o Diário Popular é que trouxe, né? A peça Ensina-me a Viver, na comemoração dos 120 anos do Diário. E aí a gente fez uma recepção lá no Foyer para ela. Ela ficou muito emocionada, entendeu? Foram três dias que ela ficou aqui em Pelotas, visitando a cidade. Eu entrei calado para não matar, para não ir preso. Poder cumprir minha promessa. Tudo isso é uma aprovação. Deve ser sim. É a única explicação para tudo o que aconteceu hoje. Santa Bába me sopa por você à prova. Bem senti. Senti que havia uma vontade mais forte do que a minha me empurrando para lá. Não é para me desculpar. Mas se tudo é obra de Santa Bába, o que é que eu podia fazer? Ia resistir à tentação como tenho resistido. Era diferente. Não era a mim que ela estava apontando a prova, era você. A Glória Menezes foi escolhida pela Liana Robb. E esse é um camarim específico dela, pensado para ela, que é uma artista pelotense. Ela veio aqui se apresentar em 2009, se não me engano, com a peça Ensina-me a Viver. Nós temos duas grandes salas aqui no hotel, que é nesse andar e no andar de cima, onde a intenção era homenagear mulheres que se destacaram e que eram pelotenses e que são pelotenses. E a gente vê que ela tem um carinho muito grande para o Pelotas, mesmo já ter ido embora há muito tempo. A gente sente que ela tem um carinho bem grande pela cidade. Então, juntou, a gente conseguiu homenagear uma pessoa maravilhosa, como a Glória Menezes, e que também ainda cultiva a origem dela pela cidade. Discutivelmente, quando eu venho ao Rio Grande do Sul, não tem o dia que eu não me emociono. Porque os gaúchos comigo são sensacionais. E eu quero agradecer e dizer também que eu amo muito a minha terra. Apesar de eu não ter sido criada muito grande, de pé no chão, nessa terra, eu fui criada com a cabeça aqui, com o sentimento aqui, com o amor aqui. Nós precisamos mais de coragem e perseverança, porque talento. A gente tem de sobra!